Riltinho aí, que voz fala Se gostar, curte e compartilhe aí Música Nova Autoral, o nome dela é discussão Já estou cansado Todo dia é discussão Eu faço de tudo Pra manter essa relação Mas você não Colabora Sinto muito, mas estou indo Embora Quantas chances eu te dei Quantas vezes te falei Quantas vezes te provei Que o meu amor é só teu Você sempre agindo Com indiferença Sem essa possibilidade Nenhum amor Aguenta Eu te avisei Essa última chance Não vai adiantar Não vai adiantar Música Música Não vai adiantar Implorar Não sou palhaço Pra você brincar Vou dar o mesmo amor Pra quem sabe valorizar Tchau, bye, bye Não quero te ver Nunca mais Tchau, bye, bye Vou seguir a minha vida em paz Tchau, bye, bye Não quero te ver Nunca mais Tchau, bye, bye Vou seguir a minha vida em paz Tchau, bye